Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, e vamos falar das teorias mirabolantes que aparentemente estão se mostrando como verídicas. Será mesmo? Será que existe um movimento governamental para diminuir o preço do Bitcoin? Bom, vamos lá. Bom, te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance, tá? Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, e ainda, fazendo o seu cadastro, você ganha 5 dólares, tá? Só precisa fazer o seu cadastro normal, tá? Faz o KYC, que é aquela verificação de documento, você vai mandar cópia da sua CNH ou RG, enfim, e assim que for aprovado, você já recebe 5 dólares sem pegadinha, sem ter que fazer nenhuma atividade doida, não é para você usar em taxa, é 5 dólares livre, de verdade, assim, 20 pau, tá? Aliás, 5 vezes 5, né? Mais de 25 reais, tá? Bom, então tendo dito isso, recentemente, o Cizi, que é o CEO da Binance, justamente essa corretora aí, ele tinha comentado o seguinte, que é muito estranho esse conjunto de bancos, justamente que tem relações com criptomoedas, começando a ter problemas. Mas é claro que a gente precisa contextualizar toda essa situação. Por que que os bancos estão quebrando? É porque eles fizeram o que não deveriam fazer? É porque eles agiram de má fé? É porque alguém fez alguma malandragem? Bom, e eu digo pra vocês que o banco, por si só, ele já é malandro pra caramba dentro da lei. Sabe o que é um malandro dentro da lei? É alguém que faz algo, assim, que é muito ruim, mas a lei permite, tá? Então, os bancos hoje, eles emprestam mais dinheiro do que realmente deveria. Então, sabe aquele dinheiro que você olha lá, o saldo da sua conta, pô, tem tudo isso na minha conta, estou rico, né? Pois bem, aquele dinheiro não tá lá. O que tem é apenas uma porcentagem ínfima, uma pequena reserva que eles deixam pra caso as pessoas venham a sacar o dinheiro. Por quê? O resto tá guardado em um cofre? Não, o resto tá emprestado por aí. Os bancos têm hoje de 15% a 30% apenas da reserva de capital que deveriam ter. Eles emprestam todo o resto. Esse é o grande negócio dos bancos. Eles ganham dinheiro com taxa e manutenção de conta? Ganham. Eles ganham dinheiro com cartão de crédito, com pagamento, com débito, enfim, ganham mais. Eles ganham muito mais com empréstimos. Isso daí é o grande negócio dos bancos. Só que daí o que acontece, né? Por conta do Covid e tudo mais, o governo norte-americano começou a imprimir mais dinheiro. E vários outros governos pelo mundo também. Só que pra tentar equilibrar a balança, o que ele fez? Ó, vamos então aumentar a taxa de juros. Mas qual que é a lógica? Por que vai ser aumentada? Vai ser aumentada porque os bancos... Aliás, porque os investidores, eles olham pra situação. Pô, tá imprimindo mais dinheiro, cara, isso daí não faz sentido. Vou tirar meu dinheiro do governo. Vou tirar meu dinheiro do dólar. Vou parar de investir em território do tio Sam. Daí o que as pessoas fazem? Daí o que o governo fez? Aumentou a taxa de juros? Pô, então eu vou ganhar mais dinheiro se eu colocar minha grana aqui? Sim, você vai ganhar muito dinheiro, muitos dinheirinhos. Então, o banco, ele também aumenta a sua taxa de juros. Porque aumentou a taxa base do país, enfim, né? E ele tem que seguir um conjunto de regras, regulamentação e tudo mais. Então, o grande negócio do banco é emprestar dinheiro. Daí chega a pessoa lá e fala assim, ah, eu quero dinheiro emprestado, banco. O banco fala, beleza, a taxa de juros que antes era essa, é essa daqui. Ah, pensando bem, eu não quero pegar dinheiro emprestado, não. Deixa quieto, eu não vou emprestar agora. Ah, eu quero financiar uma casa, eu quero financiar um carro. E o pessoal olha pra essa taxa de juros e fala assim, pô, não tá compensando, não. E daí os bancos começam a ter problemas, porque eles meio que estavam contando com certos negócios. Sim, os bancos, eles praticamente são um sistema de pirâmide financeira. É como se fosse um grande golpe, né? Por quê? Com menos clientes entrando, era pro banco continuar funcionando. O que você faz? Tem menos dinheiro entrando? Você demite funcionário, corta a verba de comissão, reduz custo, remove a publicidade, né? Você vai cortando as coisas. Quando a situação melhorar, você contrata mais gente, continua ampliando e tudo mais. Mas como os bancos, eles funcionam nesse sistema fraudulento, nesse sistema de pirâmide financeira, Quando para de ter novos serviços de empréstimo sendo solicitados, o que que acontece? Ele para de ganhar dinheiro e eles começam a quebrar. Então a gente viu aí o Silicon Valley Bank, que é um banco que tem uma conexão direta com o mercado das criptomas. Várias startups, inclusive brasileiras, que trabalham com nicho cripto, pegam dinheiro emprestado lá. E também mantêm suas reservas lá. O Silvergate Bank, também nesse mesmo molde. E tem até o Singature Bank, esse especificamente, ele é um banco que não fechou por falir ou por demonstrar falência ou instabilidade financeira, insolvência, publicamente. O governo mesmo olhou para ele e falou assim, meu, está meio estranha a situação desse banco aí, vamos aplicar uma determinação regulatória aqui, vamos fechar as portas dele. E daí o Sisi olhou para isso e falou assim, pô, justo os três bancos que tem conexão com criptomoedas, os caras estão fechando? É estranho, tá? Ele não falou nada além disso ou muito além disso, mas o pessoal já começou a especular. Será que não seria uma conspiração governamental para baixar o preço das criptomoedas? E daí, diante disso, você começa a ver algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Veja isso. Essa matéria aqui, as duas que eu vou mostrar hoje são do portal do Bitcoin. Executivos de banco venderam ações dois dias antes de fechamento. Eu vou investigar fraude. Segundo The Wall Street Journal, existe uma suspeita de que os envolvidos tenham se aproveitado da fragilidade do Silicon Valley Bank. Então, assim, tem coisa aí no meio, né? Que tem coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo tem. A gente ainda não conseguiu pegar exatamente o que é. A gente não pegou o fio aí para ir seguindo. Mas a gente já consegue fazer algumas suposições. E daí, hoje me deparo com isso daqui. O ex-deputado americano Barry Frank, o homem por trás da lei que regulou os mercados financeiros no país, a Dude Frank, disse que o Singapur Bank foi fechado em parte para atacar a indústria de criptomoedas. Opa! Lembra que eu falei para você que o fechamento do Singapur Bank não foi diretamente por conta de mostrar insolvência, mas uma ação regulamentar, ó, o ex-legislador, membro do conselho do próprio banco, Singapur, afirmou em entrevista com a rede TV CNBC, ó, presta atenção. E eu tô passando notícia aqui que é oriunda dos grandes portais de notícia, tá? Se tem alguém mentindo aqui na história, né, se tem... Bom, a notícia não é falsa, de fato ele disse isso. Agora, se o que ele disse é falso, aí já é uma outra questão, tá? Mas a notícia é verdadeira. O ex-legislador, membro do conselho, falou aí à CNBC que os reguladores visaram o banco por enviar uma mensagem anticripto. Para enviar uma mensagem anticripto, os reguladores de Nova York decidiram encerrar abruptamente o Singapur Bank na noite de domingo, citando o risco de contaminação do sistema financeiro, o que surpreendeu a administração da empresa. De acordo com um artigo da Bloomberg, é a terceira maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Reguladores ainda não forneceram qualquer outro argumento para o encerramento do banco. Encerramos porque queremos encerrar. Uau! Então você fica olhando para a situação... Como assim? Encerrei porque queria encerrar? Não, é porque tem uns negócios aqui. Peraí amigo, que negócio? Então você começa a perceber que tem algo muito estranho acontecendo nessa história. O movimento veio depois do Silicon Valley Bank, para o qual várias empresas cripto tinham exposição. Ter falido após sofrer uma corrida bancária de 42 bilhões dias antes, na mesma semana, o Silvergate, outro banco parceiro do setor cripto, também encerrou operações. Abre aspas. Acho que parte do que aconteceu foi que os reguladores queriam enviar uma mensagem anticripto muito forte, disse ele à CNBC. Ele acrescentou que o banco era o garoto propaganda da indústria cripto. Agora, se você quiser, mesmo com esse depoimento do cara que criou a lei de criptomoedas nos Estados Unidos, ele foi o criador da lei, o CEO também da maior corretora de criptomoedas do mundo, falando que o negócio está estranho e para você está tudo bem, cara, tranquilo, velho. Se você quiser acreditar em Papai Noel, se você quiser acreditar em Coelho da Páscoa, é seu direito. É seu direito. Mas, os argumentos estão aí. Os relatos estão aí. As provas foram postas diante de seus olhos. Agora você acredita no que quiser. Tem aqui a pílula vermelha e a pílula azul. Pô, podia ter uma pílula aqui também de cada cor para de vez em quando fazer essa expressão aqui, né? Então, você que sabe, né? Se você pegar uma determinada pílula, você vai ver até onde vai a toca do coelho. Se você escolher outra pílula, você vai acordar na sua cama quentinho amanhã de manhã. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.